Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, Nagada perguntou a Krishna, qual é a grandeza de seu mantra? Por favor, me explique com detalhes para que todos possam entender. E Krishna disse, eu não posso explicar a você a grandeza desse mantra, mas posso fazê-lo perceber isso. Então Krishna disse a Nagada, para cantar On Namu Narayana, no ouvido de um verme. E Nagada fez isso e para sua surpresa, o verme morreu imediatamente. Narada voltou até Krishna e contou o que aconteceu. E Krishna friamente disse, é mesmo? Então Krishna pediu para que Narada fosse e cantasse o mesmo mantra para uma borboleta, que estava sentado numa flor. Narada foi até a borboleta e repetiu o mantra, On Namu Narayana. E a borboleta morreu imediatamente. Narada ficou preocupado e voltou e informou isso para Krishna. E Krishna imediatamente falou, é mesmo? Agora eu quero que você vá e repita esse mantra para uma corsa. Narada se entendeu porque Krishna estava fazendo aquilo. Imediatamente ele foi até uma corsa e repetiu, On Namu Narayana. E a corsa também morreu. Narada ficou muito perturbado. E foi até Krishna e disse tudo o que tinha acontecido. E falou, esse mantra está matando os animais também. Eu pronunciei o mantra e a corsa morreu. Krishna disse, ah é? Então repita esse mantra para um bezerro. Então Narada perguntou, o que é isso? Eu tenho que proferir um mantra e matar um bezerro também? Aí Krishna disse, vá lá e faça isso. Faça o que eu digo. Narada foi até o bezerro e cantou o mantra na orelha dele. E imediatamente o bezerro morreu. Narada ficou muito agitado. Ele pensou consigo mesmo, estou provando que sou um grande criador de travessuras. E o que eu faço agora? Então ele voltou até Krishna e contou sobre o incidente. E Krishna disse, é mesmo? Agora vai até Kesh e encontre o rei que foi abençoado com o filho. Você vá e cante esse mantra em seu ouvido. Narada ficou muito preocupado, mas não queria desobedecer a ordem de Krishna. Ele imediatamente foi até a cidade de Kesh e encontrou com o rei. E o rei imediatamente pediu para que Narada abençoasse o seu filho. Narada começou a tremer, mas de alguma forma teve coragem e recitou o mantra no ouvido da criança. E a maravilha de todas as maravilhas, aquela criança, um recém-nascido, se sentou e começou a falar. Oh grande sábio Narada, você me salvou de meus nascimentos anteriores, proferindo o mantra Om Namu Narayana. Você ainda tem alguma dúvida sobre o poder desse mantra? E Narada voltou para Vaikuntha e caiu aos pés de Krishna e disse, agora eu realmente percebi a potência de seus santos nomes transcendentais. O fato é que podemos atravessar facilmente as misérias do nascimento, doença, velhice e morte, se cantamos os santos nomes de Krishna com amor e devoção.